A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pra gente, como que foi o ponto da sua carreira e como que a preparação física a gente fez conseguir ficar em alto rendimento durante tanto tempo com a importância do seu público Bom dia, bom dia a todos Bom dia Olha, confesso que eu tô meio arrepiado, hein? Porrado, Cris é de arrepiar, porque primeiro estamos aqui há menos de 20 dias 20 dias hoje é o início dos Jogos Olímpicos a maior competição do mundo no Brasil era inimaginável quando eu comecei a jogar que a gente fosse setear Jogos Olímpicos e depois vendo isso tudo pô, juro, será que dá tempo de eu voltar ainda? Acho muito difícil mas pô, que dá vontade de dar porque eu vivi tão intensamente os esportes de alto nível, os esportes de alto rendimento durante tanto tempo contando rapidamente do que foi a minha carreira comecei a jogar vôlei aos 10 anos de idade aos 17 me tornei profissional e aí percorri um esporte de alto rendimento, de alta performance durante 20 anos até encerrar a carreira, aos 36 anos a gente sempre busca os detalhes a gente sempre busca a melhor performance as melhores possibilidades e o esporte de alto nível, o esporte de alto rendimento detalhe detalhe que faz toda a diferença vocês não podem imaginar o quanto que o jogador de vôlei treinava, o quanto que eu tive que treinar pra chegar e fazer uma boa partida num momento importante enquanto um corredor de 100 metros enquanto um nadador treina no dia a dia pra chegar e ganhar naquela braçada final, naquele centésimo segundo tudo é um detalhe e aí que eu acho, e aí que eu fico totalmente entusiasmado com esse projeto da Powerade porque é um comprometimento com performance, com alto nível mas ao mesmo tempo com valores importantes do esporte que é buscar dentro das regras dentro de um jogo limpo as melhores possibilidades pro atleta tenho certeza que se há 15, 20 anos atrás a gente tivesse todos esses recursos eu poderia estar jogando até hoje poderia sim, certamente certamente minha performance ia melhorar eu poderia ter uma longevidade maior poderia buscar uma performance até melhor acho que não dá pra reclamar acho que foi bom o saldo é altamente positivo mas não tem jeito, aquele frio na barriga aquele comichão do atleta de alto nível a gente sempre quer um pouquinho mais poderia ter sido um pouquinho melhor se tivesse tudo na minha época mas então, só pra retratar um pouquinho do que é, pra vocês entenderem o quanto isso é importante vocês imaginem só uma partida de voleibol vocês, obviamente sabem como é que funcionam as regras pra você ganhar um jogo você tem que fazer 25 pontos no primeiro sete 25 pontos no segundo 25 pontos no terceiro e aí você pega um super adversário do outro lado na época que eu jogava meu grande adversário durante um tempo foi Cuba mas, historicamente pra minha geração foi a Itália e aí, quantos jogos de 3 a 2 a gente fazia contra a Itália? né, chegava ganhava o primeiro, perdi o segundo ganhava o terceiro, perdi o quarto e aí ia botar e break teve um jogo em Jogos Olímpicos, né em Jogos Olímpicos de Atenas, que a gente ganhou o ouro que o jogo terminou, foi 3 a 2 o que o sete foi 33 a 31 foram 3 horas de jogo pra você chegar pra você chegar pra você chegar no céu e inferno a consagração e o fracasso são dois pontinhos né tá aí a explicação quanto mais alto nível a gente tiver quanto mais preparação, quanto mais detalhes de alto rendimento a gente vai poder trazer esses dois pontos pra esse lado né, então eu fico muito contente muito entusiasmado porque vivi altamente vivi muitos momentos que eu você sai de uma competição e pô será que poderia ter feito melhor? será que a gente não poderia ter feito algo diferente? muitos momentos de vitória que você chega e fala poxa, ganhamos, mas pode ser melhor isso tá dentro da performance de um atleta, né, sempre pensar no melhor do melhor, do melhor e aí eu vejo todo esse projeto a gente fica super empolgado e eu acho que é contigo, acho que tem muita informação interessante o Luiz tá vindo aí e vocês vão entender um pouquinho do que eu tô falando beleza? beleza, obrigado instrumental é impressionante né eu tava ganhando todo meu chico assim que eu tava aqui com uma resumo né é impressionante é impressionante é impressionante Obrigado.